...de uma forma maior para evitar esse nível de depredação e de destruição do nosso Congresso e STF, Prandu. Nós tivemos também aqui divulgação via Twitter por parte do André Janones, que trouxe essa inclinação do Ibanez Rocha, do governador do Distrito Federal, de mandar exonerar o secretário de Segurança, Anderson Torres. Portanto, agora confirmada a nossa informação direto de Brasília, conosco sobre STF. Mas antes de passar a palavra, Edu, tenho aqui já a manifestação via Twitter do Arthur. ...nossa história e deverá ser um ponto de inflexão para uma pergunta. Quanto nós queremos ou não democracia no Brasil? ...ajudado de alguma forma, mas não é o caso. A manifestação do Procurador-Geral da República... ...do bastante aqui em Brasília, mesmo assim a gente tinha... Não tem realmente a informação de momento do que está acontecendo, a gente está...